E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Chegou aquela hora que todo mundo gosta, que é de praticar sobre questões de radiologia. E eu trouxe aqui hoje pra vocês mais questões pra gente poder discutir e aprender um pouco mais. Mas calma, antes de irmos para as questões, eu já gostei de pedir pra você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui também é postado. Lembrando que vocês também podem me seguir lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Júlio Prof. Onde além de você aprender mais, fica por dentro de todas as notícias e tem aí a possibilidade de radiologar de pertinho conosco, além de participar de lives, enquetes e muito mais. E claro, você também pode entrar no nosso grupo aqui do Telegram pra você receber ainda mais dicas sobre lives e muito mais. Então não perde tempo e vai lá que eu tô te esperando. Sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, e nessa semana eu trouxe aqui algumas questões que vai ajudar muitos de vocês. Afinal de contas, é sobre um tema que muita gente acaba enfrentando aí, passando no estágio e também dentro do estado de aula, que é sobre questões relacionadas ao tórax, posicionamento e muito mais. Então prepara o caderno, prepara a caneta para todas as notações. E a primeira questão, ela traz o seguinte. Assinale a alternativa que contém apenas estruturas mediastinais. E aí, qual seria aqui a questão correta em relação, qual seria a alternativa correta aqui em relação aos órgãos, às estruturas da região mediastinal em relação ao tórax? Pra vocês ainda que não sabem o que é a região mediastinal, é referente ao meio da estrutura, tá certo? E que por sua vez, vai estar relacionado aí em relação aos órgãos e as estruturas internas do corpo humano, tá certo? E as regiões laterais são aí voltadas para as regiões pulmonares. Tanto do hemitórax lateral direito, como em relação ao lado esquerdo. Mas e aí, qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? Lembrando que você pode pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. Vamos lá? Ora, se você marcou aí a letra C, onde diz esôfago, traqueia e último, a sua resposta está correta. Afinal de contas, esses são os órgãos e as estruturas que fazem parte aí da região mediastinal, tá certo? Na letra A está errado porque fala pulmões, daí já são regiões laterais. Na letra B também fala sobre arcos costais, mais uma vez, região lateral. Na letra D fala sobre pulmões e na letra E fala aí sobre o externo, que por sua vez está muito adiantado. Mesmo você observando em uma imagem anterior, que embora o externo esteja no meio, mais uma vista lateral, ele não está na região mediastinal, tá bom? A região mediastinal, ela deve ser vista nos três planos, tanto coronal, axial e até mesmo sagital, tá certo? Anotou isso aí? Bom, eu espero que sim. Vamos então agora para a próxima questão. Questão agora de número 2. A técnica adequada para o estudo radiográfico do tórax é de Letra A, baixa quilovoltagem e alta miliamperagem. Letra B, alta quilovoltagem e alta miliamperagem. Letra C, média quilovoltagem e alta miliamperagem. Letra D, baixa quilovoltagem e baixa miliamperagem. Ou letra E, alta quilovoltagem e baixa miliamperagem. Isso aqui está diretamente relacionado aos fatores técnicos e radiográficos, KV, MAMS. E olha que muita gente tem dificuldade sobre esse assunto. E se você também tem esse assunto sobre KV, MAMS, você pode assistir os vídeos aqui, tá certo? No canal, onde tem aí eu explicando mais sobre isso. Ou então você também pode acessar lá na bio, tanto do arroba e hoje o prof, como do arroba radiologando, e conhecer também os nossos cursos, onde tem também aí um curso completo de KV, MAMS. É um mini curso onde eu vou te explicar tudo ainda mais de maneira mais aprofundada. E que inclusive tem aí também, tá certo? Certificado garantido e muito mais, tá bom? E aí, qual seria a questão que você marcaria? Qual seria a alternativa? Letra A, B, C, D ou E? E aí, qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra E, onde diz alta quilovoltagem e baixa miliamperagem, a sua resposta está correta. Essa técnica está relacionada a vários fatores. Não só com relação à proteção radiológica, mas também em relação à qualidade da imagem. Por se tratar do tórax, a gente não pode ter aí um tempo de exposição muito longo. E que, por sua vez, vai interferir em relação à qualidade da imagem. E também, se a gente tiver um tempo de exposição muito alto, acaba que a gente oferece mais doses de radiação para o paciente. Então, para a gente poder ter aí uma dose de radiação mais baixa, a gente precisa aumentar a quilovoltagem, tá certo? Então, a resposta correta aí dessa segunda questão é a letra E, tá certo? Tranquilo. Lembrando que, caso você tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu, o equipe do Ardialogando, vai te responder, tá bom? Vamos, então, agora para a terceira questão. Terceira questão. E aqui tem mais algumas informações sobre posicionamento aí, sobre as informações para a realização de uma radiografia de tórax. Se liga só nessa terceira questão. A distância foco-filme, ou foco-receptor, em uma radiografia de tórax, deve ser de letra A, 1,5m, ou seja, 1,50m, letra B, 1,20m, letra C, 1m, letra D, 1,30m, ou letra E, 1,80m. Vale salientar que, aqui na alternativa, ele não diz se o tórax é no leito, se o tórax é no setor, então, subentende-se que é um tórax de rotina, tá bom? Preste bastante atenção nisso, pessoal. Quando eles não especificarem como vai ser realizado o exame, sempre em qualquer questão de concurso público, quando eles não especificarem, você se baseia no que diz a literatura em relação ao procedimento de rotina, tá certo? Seja o posicionamento, seja ali sobre segurança, tá certo? Proteção radiológica, qualquer coisa. Você vai de acordo com o que é da rotina, tá bom? Então, aqui, na questão, ele fala que é a distância foco-filme em uma radiografia de tórax, ponto. Mas subentende-se que é tórax de rotina, tá bom? E aí, qual é a questão que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? E aí? Ora, se você marcou aí a letra E, a sua resposta está correta. A distância foco-filme mínima para uma radiografia de tórax, seja em PA ou em perfil, é de 1,80m, tá bom? Mais do que isso, já fica aí a critério muito do técnico que vai realizar o procedimento. Mas essa distância, no mínimo, ela já é o suficiente para você reproduzir aí uma imagem de boa qualidade, tá bom? E aí? O que vocês acharam dessas questões? Vocês gostaram? Bom, eu espero que sim. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade ou até mesmo uma sugestão, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder, tá certo? E também, acesse aí o site do Radiologando, que é o www.radiologando.com.br por quem tem compor de desconto no curso completo de posicionamento de crânio e face. Vai lá, que eu estou te esperando, tá bom? Bom, eu encontro com vocês, então, na próxima semana, na próxima live ou, quem sabe, aí, na próxima vídeo de questões. Enfim, fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem as notificações e também nos sigam nas nossas redes sociais, arroba radiologando e arroba igos do prof. Eu estou te esperando lá, hein? Até mais! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri